bom dia galera bom dia ao meu meio de transporte eu vou mostrar pra vocês aqui algumas características da bicicleta bem bacana aqui ó a bicicleta da suzuki ela é toda portátil freio a disco nas duas rodas ali como vocês podem ver aqui também ela é toda portátil vou mostrar as características pra vocês verem e é muito legal ela é só que você pode ver já tem tipo um selo é igual aquele selo que tinha antigamente nos carros que até 97 ela é tipo seguro é obrigatório você ter até 2010 você tinha que ter seguro para caso você se envolvesse em algum acidente ele cobria os danos com a pessoa na qual foi envolvido no acidente mas depois passou o tempo agora tem um seguro privado pessoal que tanto para quem tem cachorro quem tem carro outras coisas já cobre esse tipo de situação é um seguro privado já que cobre esse tipo de coisa então não precisa mais isso paulão dá uma segurada aqui pra mim por favor aqui pra vocês verem aqui ó que bacana aqui vocês podem aqui paulão mostra aqui vocês podem desmontar ele ó ó pra vocês verem ó ela quebra entendeu ela pode ser desmontada aqui você traça aqui aqui é morcedor aqui você pode fazer tipo dá a fazer uma pressão maior nas pastilhas de freio ó aqui em cima ela tem a troca de marcha seja não é tanto novidade né mas ele bem funcional isso aqui aqui ó você tem a regulagem do do guidão ó você pode escamotear ele pra onde você quiser é totalmente funcional siletinha obrigatório né aqui ele também ele desmonta deixa eu ver que tem um jeitinho que ele puxa aqui aqui ele empurra aqui mostra aqui ó ele empurra aqui ó e dobra funcional aqui no meio também ó mostra aqui ó mostra aqui por favor ele também é desmontável aqui você pode quebrar ela deixa eu liguei aqui ó ó isso aí não é tão raridade né tem muitas bicicletas que tem isso também tem uma característica tem amortecedor aqui também aqui no banco também não é novidade né mas aquela é bem bem bacaninha e atrás aqui também tem as marchas as sinaleirinha câmbio shimano né ó catraco shimano que é uma das melhores do mundo né de ilumina esse bagageiro aqui é opcional mas veio com ela aqui também ó você pode ver aqui você também pode regular pressão no freio nas pastilhas que dá pra regular e ela é um tipo de bicicleta que ela é por ela ser escamuteada assim desmontada você não paga ela uma passagem nela para andar no trem deixa eu dar um então ela tem uma bolsa ela fica bem pequena e você pode dobrar ela e por dentro dessa bolsa e carregar ela como se fosse uma mala de viagem aonde que você não paga a passagem que aqui se vocês não sabem você pode andar com a bicicleta no ônibus desde que você pague uma meia passagem então não tem problema você pode andar com ela com o cachorro de novo sem problema claro que tudo isso tem que ser documentado né que nem o cachorro tem que ter um as carteiras tem que estar tudo dentro dos padrões e aquela é um mountain bike simples essa aqui não tinha visto assim tão tão apesar que faz mais de 25 anos que eu não ando de bicicleta né mas eu achei interessante a tecnologia evoluiu muito né de anos pra cá mas aqui acho que é de normal de bicicleta né a luz é obrigatória cinetinha e o refletivo atrás também né é normal e aqui é um quem quiser ver mais aí procura aí na site da suíça que vocês vão da suzuki vocês vão entender esse aqui tem uma capinha de silicone gel e o resto é uma bicicleta normal essa aqui não tinha visto ela é bem levinha não é pesada não e bacana pra passear desde que eu dou umas voltas e perder uns quilos e perder a barriga valeu galera bom domingo pra vocês tudo de bom vou dar uma voltinha e perder um pouco da barriga quero chegar nos 80 kg ainda ano que vem até até 8 meses quero chegar 80 kg valeu galera procura chegar como para ver teneis ali a para